Obrigado. 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 Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Esta live está acontecendo graças à lei, à Libra Blanca, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Guayana. Esta é a última live. Vamos construir a árvore pendurante, que é uma das 16 árvores que formam a instalação Sotobur. Começamos fazendo uma pipa bidimensional, depois uma bidimensional. E agora vamos construir a copa do árvore, segundo de caedro. Eu coloco esta asa na vértice para unir 12 octaedros, para fazer 1, 2 de caedro. Vamos unindo 1 a 1. O conceito que vamos aplicar para a união e a conformação deste sólido, é a extensão e compreensão. A compreensão está na vareta, de bambu. E a tensão, a tracção, a passamos com a linha. Vou amarrar 1 a 1. 1 a 1. Vamos a ir unindo. E ela vai ficando mole. Na medida em que ela comece a tensar, vamos ver, vamos perceber a diferença em como de uma coisa que está sem tensar. se vai ficando em que ela ou estrela de Keper. 1 k doblet p p A player. e agora oito já tem ainda quatro são doze tudo está previamente feito passo a passo passo a passo um, dois, três, seis doze pronto para que fiquem um setor e agora vamos começar a tensar que fica mole e daqui a pouco você vai ver como fica em uma só peça compacta se convierte em um sólido e vou unindo vértice com vértice até formar o meu pé não sei se dá para ver aqui eu não desgastro com a minha boca e vou amarrar vamos já passo por aí está seguro e agora vou por a outra e vou tensar fazendo a maior tensão possível e eu ainda não corto a sobrança porque você me vai ajudar para ir unindo o outro vou agora vou fazer a volta e vou fazer a volta e vou fazer a volta Vou segurando, vou tensando, uma e outra vez, assim que vale o grupo, para que não mais. Com paciência, o trabalho, o passo a passo é devagar, todo o material é tenso, o comportamento, o silicone tem um tempo de secar, por isso eu já coloquei a cola em um elemento para assegurar a antena, viu, é tudo bom. Vamos lá. 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 E eu faço de novo a tensão, vou a tensar, para que fique estipo, para que fique firme e estave o objeto. Hago outra leção de novo. E vou aí. Vamos a fazer um novo. E interessante essa, essa teoria da tensão. Essa teoria da arquitetura é um mesmo padrão, se pode dizer que é fractado, porque é a mesma forma que se repite uma e outra vez, como a natureza, que é fractado. Bom, porque este tempo não vou terminar, mas vou ver a diferença entre este lado, que está firme, e este que está mole. E agora fique assim, firme, em uma só vez, e vou começar a colocar as folhas de os árboles, que são os trígolos. E... E vou ficar... E? E... E acerco... Entre... põe mais de novo joga cola de novo e o silicone quando você joga de novo o que já você aplicou com antecedência ele se ativa vai ser muito mais rápido porque o tempo não dá mas tudo está pronto depois que estão todas as banderinas que seriam as folhas de árvore com todo o exceso se fica em las cunas que se vê específicamente melhor bom depois que está assim unido coloco todas as folhas vou colocar a raviola que seria como o talo de la árvore eu penduro porque é muito mais fácil para poder trabalhar eu assegurei com com um fio para que tenha mais resistência porque quando as crianças empiezam a fincar dentro do sotobosque eles vão puxar e podem desprender se pode desmanchar é para segurar com isso com esta ponta aqui vou amarrar e aproveite para pensar com esta ponta com esta ponta Para dar um melhor acabamento, coloco o rectalho descendente-rectangular, e aí vai. Um trabalho de muita paciência, um trabalho, como diria o chinês, os chinês têm paciência para o cadáver e assim, em uma actividade repetitiva, porque considero que é performat, vou insistir que este live, para mim, foi como um desmontar performático, porque estou compartilhando com vocês um processo deste acto atletico. Como de uma pipa bidimensional, passei a uma pipa bidimensional, como a necessidade fez que eu saí da rua como vendedor de pipas, como eu tive que criar um personagem que é de uma pipa para poder circular com comodidade e elaborar uma água, e a referência que tive foi como vendedor de basura, como vendedor de algodão, de algodão, as varitas que eu usei são de 40 cm, vou fazer palitos de algodão. Eu sempre considero que a vida é a mesma, e o homem se vai fazendo segundo as circunstâncias. Isso me parece maravilhoso, esta oportunidade que vindo para mim e para muitos de nós. . a experiência com a nariz com a nariz foi novedoso para mim porque eu nunca vi feito nenhum e como tudo é prático por isso eu faço como que faço a luta vamos colocando só coloco até aqui são da metade só de aqui para baixo e de uma parte sem fim sem raviola para que dê a sensação as raviolas são como o talo da árvore que é a ficar de compost fragmentado para que as crianças possam cruzar na árvore não sei se vai dar tempo de colocar todas as as raviolas que você vai dar nos vídeos anteriores que eu inicio a live a intenção é que vocês percebem como é a atividade da em em a ideia original que é a compartilhar com as crianças onde eles ajudam a construir a mesma peça então eles são os que realmente terminam a construir as peças a ideia a ideia é romper com com essa ideia horizontal do artista e do espectador que o espectador é co-doctor da obra é sempre na obra determinada e concluída o que observa a obra do artista e muito obrigado por participar na área obrigado a minha amiga Jessica que ajudou para que esta live técnicamente funcionar ao meu amigo Richard que colaborou com o Cantaz com o Richard e bom a experiência foi maravilhosa ainda tenho muito que aprender mas aí vou muito obrigado muito obrigado a prefeitura que viva a lei de incentivo cultural precisamos de la lei precisamos de de apoio fundamental para poder desenvolver exposição e mostrar o trabalho para poder ter visibilidade porque não é fácil não entrar em meio cultural e conseguir apoio e financiamento não é fácil não e os artistas precisamos porque não todos os artistas comem de lado como que faça outra coisa eu acho que que já deu bom não podia visualizar como ele vai ficando e muito obrigado tudo tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem obrigado obrigado Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado.